Boa tarde. Há cada vez mais ferramentas que promovem a integração de pessoas surdas. A RTP, por exemplo, relançou em abril o serviço de duplo ecrã, onde o intérprete de língua gestual se torna mais visível para o telespectador. Mas ainda há muito a fazer para melhorar a comunicação para os surdos. Língua gestual portuguesa, quem é que a fala, é o tema do sociedade civil. Existem cerca de 27 mil pessoas surdas em Portugal, sendo fundamental a existência de ferramentas que promovam a integração desta comunidade. Neste sociedade civil, Anabela e Fernando Baltazar apresentam-nos o primeiro dicionário de língua gestual portuguesa. Também Noelia Macedo, coordenadora da área de conteúdos adaptados da RTP, explica-nos o serviço de duplo ecrã disponível para as pessoas com necessidades especiais. Vamos então conhecer um pouco melhor como é que está o ensino da língua gestual portuguesa em Portugal e também a evolução da comunicação para as pessoas surdas. Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde. Olá, Isabel Correia é a diretora do curso de língua gestual portuguesa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Nós temos uma lei que define o ensino dos alunos surdos que têm mais ou menos 5 anos, não é? À volta disso. Sim. O que é que essa lei veio trazer de novo? Para bem, antes de mais muito boa tarde. Em meu nome pessoal e em nome de Ezequiel agradeço o convite que me foi dirigido para estar aqui. Em primeiro lugar há que dizer que essa lei rege o ensino até ao ensino secundário, portanto o dito ensino obrigatório e não o ensino superior. Neste momento é que é o nono ano. É isso ou é o décimo segundo? É o décimo segundo. É o décimo segundo do ano, sim. A lei 3 de 2008, que é como é conhecida, veio criar a chamada rede de escolas de referência, onde se quer fazer uma integração inclusiva dos alunos surdos, proporcionando-lhes a acessibilidade, quer através de intérprete, quer através da formação e ensino da língua gestual portuguesa, que, de acordo com a lei, deve começar desde cedo, na chamada intervenção precoce. Portanto, logo ainda desde bebê, o surdo deve contactar precocemente com a língua gestual para ter um desenvolvimento linguístico e cognitivo igual a uma criança dita normal. Essa rede de escolas foi criada ao abrigo desta lei ou não? Está em curso ainda? A rede de escolas foi criada ao abrigo desta lei. Foi criada. Portanto, temos escolas em todo o país com esta valência? Temos escolas em todo o país, se bem que temos um número insuficiente de escolas, como certamente muitos pais dirão. Portanto, ela também não refina o número de escolas, não é? Portanto, é preciso primeiro avaliar as necessidades para depois criar as escolas com essas condições. Portanto, as necessidades foram avaliadas, mas muitas vezes a questão é que as escolas estão mais ou menos em grandes centros, ou seja, há muita periferia que têm alunos surdos e que os obriga a percorrer uma distância grande. E as escolas estão distribuídas mais ou menos por todos os níveis de ensino ou há áreas onde há mais dificuldades do que noutras? Há áreas onde há mais dificuldades do que noutras, mas regra geral, há todos os níveis de ensino. Todos os níveis. Mas, por exemplo, há grandes regiões que não são abrangidas por essas escolas. Estou a lembrar-me, de repente, da Beira Baixa, por exemplo. Castelo Branco não tem. Que não tem, ou seja, crianças surdas nestas zonas não têm acesso a um ensino. Não têm que se deslocar. Têm que se deslocar, se é possível, não é? Exatamente. Em algumas situações, imagino que não seja possível. E nessa primeira idade, prestava-me a falar que é importante que o surdo comece o contacto com a língua gestual logo desde pequenino, desde que outra criança qualquer comece também com a sua linguagem, não é? Exatamente. Com a sua língua. Isso não acontece porquê? Ora bem... É possível neste momento já isso acontecer ou não? É possível acontecer porque... Já há espaços onde isso acontece. Essa chamada intervenção precoce, em que o bebê na creche tem contacto com a língua gestual portuguesa, a partir daí, depois no pré-escolar, primeiro ciclo, etc. Porque, como se sabe, a maioria das crianças surdas são filhas de pais ouvintes. Sendo filhas de pais ouvintes, não podem ter em casa o estímulo que uma criança dita normal tem, que ouve os pais a conversar, os tios, a envolvência. Porque muitos desses pais não conhecem a língua gestual. Não conhecem a língua gestual, porque, como digo, são ouvintes, são cidadãos portugueses que dominam a língua portuguesa, oral. E não conhecem a língua gestual, para poderem dar o estímulo necessário que a criança deve ter para o seu desenvolvimento linguístico normal. Maria José Salgueiro, bem-vindo à Sociedade Civil. Está aqui em nome da Confederação Nacional das Associações de Pais. É mãe também. Mãe de quatro... Três jovens e uma criança. Uma criança. Por aí, não é? E é responsável, ao nível da CONFAP, da Confederação Nacional das Associações de Pais, pelo ensino especial. E imagino que aí também, em relação às crianças surdas, também deve ser uma preocupação sua, não é? Perceber como é que esta rede de escola está a funcionar e até que ponto é que este ensino está a chegar às crianças. E que ideia é que tem, como responsável pelo ensino especial da CONFAP nesta matéria? Boa tarde. Olá. Como responsável e como mãe de um surdo de 21 anos. Sim, e a chegar lá depois também, mas acho que não é só por isso que está aqui. Uma mãe de um surdo que também fez a sua escolaridade toda ao abrigo de três situações legais diferentes. De três leis diferentes. Portanto, o meu filho começou... Nasceu em 92, apanhou o... E tem 22 anos agora, não é? 21. 21? 21. Tem 21 anos. Portanto, esta lei de que estávamos a falar aqui com a Isabel é muito posterior, não é? É de 2008. A lei 3 é de 2008. Ao início escolar dele? Ao início escolar dele. Portanto, ele começou até aos seis anos sem grande... Tínhamos uma lei, era 319, que promoveu a integração do deficiente na escola, qualquer tipo de deficiência na escola. E a integração, portanto, é colocá-los nas escolas. Não lhes dava as condições para eles estarem nas escolas, era só integrá-los nas escolas. Depois, vem o espaço 7520, em 98, que cria as primeiras equipas de apoio a alunos surdos nas escolas públicas. E aí, eles começam a ter um acompanhamento... Com professores de ensino especial, é? Sim, com quatro tipos de técnicos. Portanto, nesses espaços previa-se o professor de língua gestual, o intérprete, o professor de ensino especial e o terapeuta da fala. Portanto, os alunos surdos eram acompanhados com as escolas técnicas. E as escolas tinham esses técnicos todos? Não. Aliás, em 97, não havia grande número de intérpretes de língua gestual. Estavam a começar a sair nessa altura para as escolas. Eu ainda há bocado comentava aqui com todos, com os convidados, que o meu filho entrou em 97 e só teve... Em 98, desculpa, e só teve língua gestual três anos depois. Porque não havia. Não havia intérpretes. Não havia intérpretes que apareceu. Apareceu talvez no terceiro ano. Portanto, essa lacuna aconteceu. O 2008, o decreto que ele entrou em 2008, veio criar as escolas de referência. Era bom salientar que as escolas de referência não são escolas fechadas, porque não são escolas de surdos. Isso era de antes. Antes de 98... Eu acho que a Isabel explicou isso bem. Sim, pronto. As escolas normais. As escolas normais. Sim. As jovens surdos e a crianças surdos. Tem ouvintes também. Mas que têm... Mas que têm... Os recursos humanos... Que são integrados. Sim, sim. Têm que estar mesmo. Eles devem estar integrados e devem ter... Mas muita gente tem essa ideia, percebe, que as escolas de referência são escolas para meninos surdos. Não. São escolas que têm recursos humanos... São referência no sentido de ter as condições e as ferramentas necessárias para que os surdos possam aprender. Exatamente. E nessas escolas realmente estão os técnicos, ou supostamente estarão os técnicos todos, e os meios que são necessários para estas crianças. Acontece que realmente, e foi um dilema em 2007, 2008, quando apareceram as escolas de referência. Porquê? Durante 10 anos as crianças foram se integrando nos seus ambientes, na sua comunidade. E não tinham um grande acesso à língua gestual ainda. Foram tendo, ao nível do país, as equipas de unidades de apoio aos alunos surdos. Eram concelhias, na sua maioria. Só em concelhos, onde houve só um ou dois surdos, então passaria um ponto de concelho. Mas, regras geral, eram concelhias. Aqui em Gai, tinha uns 50 e tal crianças surdas. E, em 2008, com a passagem para as escolas de referência, as crianças iriam, obrigatoriamente, passar para a escola de referência longe de casa, longe da sua comunidade. E, além disso, forçá-los, entre aspas, a ter um ensino que iria chocar com o ensino que eles estavam a ter. Estamos a falar de miúdos que, na altura, já estariam nos 7, 8 anos. Portanto, já não era naquela altura que os poderíamos obrigar a voltar a estar casero, a aprenderem tudo em língua gestual, quando eles tinham um domínio ainda fraco. E foi o que aconteceu com o seu filho? Foi, que não foi para a referência. Não foi. E aqui em Gai, eu não... Por opção sua? Sim, sim. Por opção dele também. Ele já era crescidinho, tinha 15 anos quase, e decidiu não ir, como a maioria dos meninos surdos de Gaia e de outros conselhos, mas Gaia sei que foi um conselho que bateu muito o pé nessa situação e que se mantiveram aqui, com ajudas depois alternativas, porque não foi com ajudas do Ministério nem legais que se mantiveram cá, mas com ajudas alternativas, inclusive a da Câmara Municipal, que começou a disponibilizar um intérprete, por exemplo, por essas crianças poderem perseguir aqui em Gaios e Jesus. Ainda estão cá, estão no 12º ano, muitos deles, no secundário. O seu filho já com 21 anos, portanto, ele está na faculdade. Esta lei, por aquilo que eu percebi e que a Isabel nos falou aqui, só promove esta integração até ao 12º ano, quer dizer que as universidades continuam a ser uma grande dor de cabeça. Às vezes depende do que é o que está na frente. Catarina Martins, bem-vinda, é professora de Educação Especial no Colégio Bissaia Barreto. A língua gestual portuguesa, o facto de ela ter sido reconhecida como língua também, é um incentivo forte a que se trabalhe de outra maneira com os surdos e que se integre de outra maneira os surdos em Portugal? Sem dúvida que sim. Vocês têm essa oferta curricular também? Nós temos essa oferta curricular e eu vou voltar um pouco atrás. Sim, claro. Portanto, o projeto do Colégio Bissaia Barreto é um jovem projeto, completa este ano 10 anos de existência e no local onde existe o colégio existiu o Instituto de Surdos de Bencanta. Uma resposta criada... Existe anteriormente? Sim. Uma resposta criada pelo Dr. Bissaia Barreto no princípio dos anos 60. Portanto, foi uma resposta que teve a duração de 40 e muitos anos, terá sido uma resposta modular na época, no entanto, com uma forte corrente oralista, típica destas instituições da época. Entretanto, as coisas foram mudando ao longo dos tempos, quer pelo enquadramento legislativo que já foi aqui referido, quer também pela integração progressiva dos surdos na escola de ensino regular. O Instituto de Surdos de Bencanta veio gradualmente a perder alunos, à semelhança das outras instituições similares e foi sofrendo algumas reestruturações profundas. em 2002, fechou as suas portas e surgiu um novo projeto, o projeto do Colégio Bissaia Barreto. Este projeto integrava uma resposta específica para alunos com surdez ao abrigo do 7520, que já foi aqui referido e que funcionou até 2009. Uma das grandes apostas do projeto, logo de início, foi a aprendizagem da língua gestual pela comunidade ouvinte. E assim aconteceu ao longo destes anos, quando esta vertente do projeto terminou, com a saída de novo normativo legal, o caso do Decreto-Lei 3 de 2008, com a criação das escolas de referência, e como tínhamos uma ali mesmo ao lado, essa resposta terminou. No entanto, a língua gestual continua a fazer parte do nosso currículo como uma oferta curricular e nem faria sentido de outra forma, dado que também contribuiu para a identidade do próprio projeto. Você faz parte da história, não é? Exatamente. E hoje, como é que ela é ministrada? Ou seja, hoje, como é que trabalham? Portanto, os alunos ouvintes têm acesso à aprendizagem da língua como uma oferta curricular para a semelhança de outras ofertas, de outras línguas. Portanto, a língua gestual é uma oferta como outra língua. Portanto, permite a qualquer pessoa ter uma outra ferramenta, e estávamos há pouco a ver que havia falta de pessoas, não é? Agora já não há, nesta altura. Agora já não há tanto. Mas havia uma altura que houve muito, não é? Sim, sim, sim. Falta de pessoas que conseguissem... E ele conseguiu uma linguagem... É uma língua que é importante também saber, em muitas circunstâncias, não é? Pode ajudar à comunicação interse... A comunidade, enquanto a unidade existiu, foi extremamente importante porque ajudou à inclusão dos surdos. Portanto, veio facilitar a interação entre os surdos e ouvintes. Neste momento, essa vertente, essa resposta já não existe, mas continua a ser muito importante porque... É uma opção? É uma opção, mas todas as crianças, portanto, ao nível do primeiro ciclo, todas, integram os grupos que estão a aprender língua gestual, todas. Eduardo João Coelho, bem-vindo também ao Cidade Civil. Ele é Presidente da Direção da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Talvez pudéssemos começar por aí e explicar-nos o que é esta associação e o que é que ela faz. Sim, antes de mais nada, boa tarde. Agradeço o convite que foi endereçado para estar aqui presente e queria também saudar a comunidade de saúde a que está neste momento lá em casa e que, através da presença do Intérprete de Língua Gestual, consegue aceder à informação toda a que está aqui a ser transmitida. Precisamente. Do Fernando. Penso que é o Fernando que está connosco hoje. A nossa associação é relativamente recente, surgiu em 2005 e surge principalmente com o objetivo de os intérpretes de língua gestual, que começaram já a ser num número considerável, de se reunirem, no sentido de se defenderem como classe profissional e também começar a defender o intérprete como um profissional. Criaram um corpo profissional, não é? Exatamente. Que pudesse funcionar em conjunto. Sim, sim. A associação é jovem, tem quanto tempo? Ora, desde 2005, se fizermos as contas... Tem oito anos. Oito anos, exatamente. Certo? Precisamente. Tem oito anos. O Eduardo, como é que veio parar a esta profissão? Ora, eu fui um bocadinho por... Na altura em que concluí o meu secundário, surge sempre aquele... Aquele momento em que temos que escolher ou decidir o que é que vamos fazer. E então, esta foi uma das oportunidades que surgiu na altura. Foi precisamente o primeiro ano em que... Mas surgiu-lhe como? Já tinha pensado nisso? Foi uma coisa que aconteceu assim de repente? Não, não tinha. Já tinha, por acaso é engraçado, porque já tinha contactado com pessoas surdas. Mas pessoas surdas que não tinham conhecimento de língua gestual, não é? Mas este fenómeno da língua gestual nessa altura para mim era completamente desconhecido. É engraçado depois, mais tarde, ter esta possibilidade de poder engraçado neste curso e de alguma forma ver nisto uma oportunidade de possibilidade de um novo relacionamento com pessoas surdas que eu já conhecia, por exemplo, não é? Deve ter sido muito interessante, não é? Sim. E muito compensador depois poder falar com elas e comunicar com elas de outra maneira. Sim, não é? Mas como é que fez essa opção? O que é que o atraiu de repente nesse trabalho? Eu peço sobretudo o facto de se tratar de uma novidade na altura. Deve haver pouca gente também a fazer esse trabalho? Seria? Sim, possivelmente também. Lá está a perspectiva de um futuro, seguir um futuro que tenha mais possibilidade de colocação de emprego, por exemplo. Sim. No entanto, sempre fui um aluno mais direcionado para as línguas e para... A questão das línguas sempre foi um interesse para mim. E sendo esta uma língua ainda naquela altura, ainda em fase de início de investigação e de conhecimento, eu vi, pronto, achei curioso. Achei aliciante. E que curso é que fez? Ora, foi em Neze Setúbal, portanto, o curso era tradutor e intérprete de língua gestual portuguesa. Na altura era... Não custa quanto tempo? Eram três anos, ainda estávamos na fase dos bacharelatos, não é? Posteriormente, seguiu para a licenciatura e acabei por concluir a licenciatura. Portanto, e gostou, não quer se arrepender disso, não é? Neste momento, não me arrependo, já estou. Foi difícil começar. Foi bastante difícil no início, lá está, por algumas razões que já foram aqui também ditas, não é? A falta de informação, um desconhecimento, não é? Estávamos naquela altura, o trabalho era fundamentalmente de sensibilização e de informação. Sim, sim. E muitas vezes, por exemplo, a entrada do intérprete na sala de aula de um aluno surdo naquela altura era uma novidade completa, não é? E pronto, e foi preciso inicialmente lidar com determinadas situações. E agora o que é que faz na sua atividade, Eduardo? Neste momento trabalho numa escola, continuo a trabalhar em escola, em contexto de sala de aula, principalmente, mas também da tração de outro tipo de atividades que possam ser organizadas pela escola, não é? Em colaboração com outras instituições, por exemplo, também. E é gratificante o trabalho do Costa? Sim, eu acho que sobretudo é gratificante, não é? Nós podermos ser a tal ponte de comunicação, não é? Entre, neste caso, entre pessoas suras, entre pessoas ouvintes, não é? E vermos a satisfação das pessoas verem que estão a ser compreendidas e nos fazer a se perceber, não é? Sim, e ver a se me desenvolver também, provavelmente, é a se me distante, não é? Também, sobretudo. Acho que quem trabalha nas escolas, sobretudo, essa é a grande gratificação, é ver que vão-nos a crescer e evoluírem, pronto, a desenvolverem determinadas competências, que é importante, não é? Sem dúvida. Já vamos regressar. As pessoas mais velhas são as que mais sofrem, muitas vezes, com a deficiência auditiva. Vamos conhecer os números do problema em Portugal. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao ano de 2001, 0,8% da população portuguesa tinha uma deficiência auditiva. Também se verifica que o número de pessoas com deficiência auditiva aumenta consoante a idade, sendo o mais comum na população idosa. Lisboa e Valdotejo é a região onde existe uma maior porcentagem de pessoas com deficiência auditiva, com uma taxa de incidência superior a 2%. Por sua vez, os dados da Pordata, também de 2001, indicam que existiam cerca de 85 mil pessoas com deficiência auditiva em Portugal. De acordo com os censos de 2011, atualmente existem em Portugal cerca de 27 mil pessoas surdas, sendo a maioria mulheres. Olhando para os dados europeus do relatório Avaliação dos Custos Sociais e Económicos de Perda Auditiva, realizado em 2006, cerca de 71 milhões de adultos entre os 18 e os 80 anos sofreram uma perda de audição superior a 25 decibéis, sendo esta definição de deficiência parcial auditiva reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Especialmente na União Europeia, o número de pessoas com perda de audição é superior a 55 milhões. Na Alemanha, por exemplo, existem 10,2 milhões de pessoas com este problema, assim como 7,6 milhões de pessoas com perda de audição em França. Temos falado aqui, ou falamos para já, nesta primeira ronda, sobretudo do ensino e das crianças, as pessoas mais velhas são também uma preocupação nesta matéria, não são. A maior parte desta população não contactou ainda, ou não contactou com a língua gestual, ou foi aprendendo alguma coisa, talvez não com a mesma facilidade nem as mesmas oportunidades que as crianças terão agora, apesar de tudo, não, Isabel? É difícil lidar com esta população? Ora bem, a língua gestual... A ideia que tem, não é? Exato. A língua gestual é mais a do ensino, não é? Sim, da linguística mesmo. A língua gestual, como eu já referi, é uma língua, portanto é espontânea. É comum dizer-se que basta haver dois surdos juntos para haver língua gestual. Os surdos adoram comunicar. Os surdos ficam imenso tempo a comunicar. É daquele tipo de comunidade que fala imenso com as mãos e custa a despegar a conversa. Portanto, as pessoas idosas, pelo percurso que tiveram, porque muitas vezes, enfim, lhes bateram para não comunicarem a língua gestual, têm uma língua gestual diferente. Daquela que hoje nós vemos na televisão, nas ruas, na escola. Essa comunicação gestual teve uma altura que foi inibida, é? Sim, sim, sim. Teve uma altura que foi inibida, porque o que se... Era o ensino oralista e o que se queria era que o surdo falasse literalmente. Portanto, estamos a falar das escolas ou de contas familiar? Vocais, estamos a falar um pouco de tudo. Não estamos a falar de agora. Isto são coisas já há muitos anos atrás, mas sim foram inibidos. E então a língua gestual, estamos a falar de pessoas que agora são idosas, não é? Sim, claro. E então a língua gestual era usada para eles como uma identificação. De si mesmos, enquanto comunidade fechada, mas orgulhosa de si. E eles comunicavam entre si. Porque, como eu disse, espontaneamente nós temos os chamados códigos gestuais, não é? Porque nós, seres humanos, temos a fascinante capacidade para comunicarmos, criarmos ferramentas para isso. E tendo os surdos duas mãos e dois olhos, conseguem criar um código para representar o real que querem. E então a língua gestual nasce-se aí e acaba por ser como aquelas línguas, que também as houve, não é? Orais, que acabaram por ser oprimidas, por exemplo, por processos ditatoriais. Estou-me a lembrar do galego, em Espanha. Acaba por ser uma língua restrita a uma comunidade. Claro que tiveram um percurso muito mais difícil. Mas uma língua também de identificação da comunidade, como estava a dizer, não é? Sem dúvida. E acho que ainda hoje o é. Talvez já tenha sido mais, porque a acessibilidade, para além de não existir, existia a proibição e o castigo, a punição, por usar a língua gestual. As pessoas eram mesmo castigadas por isso. Mas, portanto, estas pessoas mais velhas são mais excluídas do que as crianças são agora, ou não? Hoje em dia? Sim. Por um lado, sim, porque depois, como essa língua gestual não teve o ensino formal que hoje as crianças têm, às vezes pode haver perturbações de comunicação. Ou seja, apesar da pessoa surda conseguir comunicar com a língua gestual que foi criada, não sei, da comunidade em que ela se inseria, na altura em que era mais jovem, agora, se calhar, é capaz até de não perceber tão bem, por exemplo, a velocidade com que o intérprete traduz um discurso na televisão, etc. E é capaz de haver essa barreira que é social, geracional e cultural. Como é que a Maria José fez para comunicar com o seu filho? Como é que fazia? Foi difícil, porque nós não sabíamos. Nós somos a tal família ouvinte, onde aparece um filho surdo de um momento para o outro, que tem uma meningite com quatro meses e meio e fica surdo. É em 92. Onde, assim, nós, como todos os pais, e nós acompanhamos muitos pais na CONFAP precisamente com essa situação, não só da surdez, de outras deficiências, mas quando eu vim a saber... O início era muito difícil, o início em 92 ainda era muito fechado, muito fechado mesmo esta situação. Eu andei durante dois anos e meio para me fazerem um exame ao meu filho e comprovarem que ele era surdo. Eu andei em bem-canto, andei nos melhores médicos com o meu filho, porque o pediatra dizia que realmente ele poderia ter ficado surdo, mas os próprios médicos que o trataram, isto é verdade mesmo, diziam que eu é que era louca, que o meu filho ouvia. E aos dois anos e meio, três anos, deteta-se a surdez profunda, grau 3 bilateral, quer dizer, não houve mesmo praticamente nada. A Maria José detetou isso quando? Foi aqui já no Porto. Não, não, isso foram os médicos, mas a Maria José detetou primeiro. Pois claro, porque o doutor Arnaldo Márcio, que comprovou a surdez do meu filho, foi ao fim de dois anos e meio o único médico otorrino que disse, nunca se duvida de uma mãe. Quando uma mãe diz que a criança tem algum problema auditivo, deve ser analisado. E o que se passa é que durante dois anos e meio nós batemos à porta de vários médicos... Eu isso percebi, como é que a Maria José detetou? Muito fácil, o miúdo se estivesse de costas e eu chamasse, ele não reagia, ele estava no quarto, eu para abrir a porta, eu ver se estava por trás, eu chamava, eu fazia barulho, ele continuava, como se nada fosse. A televisão, se souber um som mais alto, de repente, ele não ouve, não fala. Porque aos três anos é normal que uma criança está na vida, não fala. Todas essas situações levam-nos a ter a certeza de que há ali qualquer coisa que não está certo. Não sendo especialistas, não tendo ainda grande contacto com a comunidade surda, foi uma surpresa para todos nós lá em casa e para a família em geral. A recusa de sentir, porque o surdo agora já é visto como um cidadão, já há respeito pelo cidadão surdo. Mas, estamos a falar de 92, os surdos ainda eram vistos um bocadinho como... Olha, eu vou usar um termo muito feio, mas era o que se dizia. Os tolinhos, porque não falam, são os surdos mudos, não conseguem, são pessoas que não têm as capacidades todas. E não é verdade, eles não falam porque não ouvem a sua própria voz, não é? Porque não conseguem falar, porque muitos deles até conseguem oralizar. Agora, eram situações que lhes estavam muito encobertas, que a integração veio ajudar muito as famílias e os cidadãos surdos a serem aceitos bem e a serem respeitados na sociedade. E para a própria família, não digo só para nós, pais e meios, para a própria família, avós, tios, amigos, ainda estava a ser um choque. O que é que íamos fazer daquela criança? E não havia resposta. A única resposta que eu tive na altura era colocar o meu filho como aluno interno numa escola especial para alunos surdos. Portanto, foi complicado. Essa situação, essa fase foi muito dura. Além do nosso choque, da nossa dor, que todos passamos por ela quando sentimos, ou quando sabemos que um filho nosso tem algum tipo de deficiência ou de doença crónica. É um choque. Temos que aprender a saber lidar com a situação desde o início. Aprender tudo. Quais são as respostas. Como é que vamos lidar com ele. Como é que vai ser o futuro dele. Além disso, ainda tive esse impasse. O caso de Maria José, que tipo de ajuda é que procurou? Primeira ajuda médica. E a primeira ajuda médica que eu tive foi cortar a língua gestual. Não ensinar a língua gestual ao miúdo. Nem pensar, porque senão ele nunca vai falar. O que é contraditório. Um surdo profundo, a priori, oraliza, mas não fala. Portanto, não tem a fala normal. Ele não consegue. Por muito que tentem, ele não consegue falar normalmente. E, portanto, estamos-lhe a criar ali logo um handicap. Porque ele nunca vai conseguir sempre isso realizado. Normalmente, nessa altura, era o caminho nos anos 90? Era o que, tecnicamente, se indicava, não é? Depois, o próprio Atalvino indicou-me as equipas de apoio aos surdos. Pronto, eu procurei uma. Nessa equipa havia apoio... Desculpa, equipa de apoio aos alunos com deficiência. Havia aqui, realmente, uma... Perto da minha casa, até. Mas não tinha ainda a preparação, porque não haviam técnicos especializados para alunos surdos. Então, o João andou um ano, um bocadinho em terapia da fala. Não fez mais nada. Um bocadinho como a terapeuta da fala. Foi o que foi na terapia da fala? Pronto, eram os sininhos, era tentar... Mas não se conseguia. Não era isso que ele precisava. Não era a resposta que ele tinha. Como é que a Maria Gia comunicava com ela em casa? Criamos um código. Precisamente porquê? Nós não tivemos, como pais, acesso à língua gestual. Não tivemos. Nós depois criamos, aqui na escola onde o João e outros meninos andavam, pedimos e organizamos um curso de língua gestual para os pais e para os professores. A própria comunidade escolar foi ótima, porque a própria comunidade pediu a uma cidadã surda, não professor, isto em 98, para ir à escola e ensinar. Toda a turma aprendeu, todos os professores foram aprendendo. Houve realmente um curso promovido na altura, que teve uma adesão bastante grande de pais e de professores e de funcionários da escola, alunos e tudo, que quiseram aprender. Aquela escola, a escola básica da Bandeira em Gaia, começou a ter um domínio da língua gestual para acompanhar estes meninos. Os próprios colegas do turma falavam língua gestual. Eu, como a mãe de uma menina, até me disseram assim, eu até tenho medo, porque ela agora já não fala, já não fala normalmente, ela agora fala muito por gestos, cala-se. Ela até estava com medo. A menina tinha seis anos e começou a aprender. Eles aprendem muito bem nessa idade. Começou a aprender. Essa menina, neste momento, é aluna do curso do Eduardo, é aluna do curso de Intecto de Língua gestual. Portanto, ela também aprendeu com um aluno surdo o que é abrir uma porta para o futuro dela, uma porta profissional. Na altura, a integração era muito complicada e inclusão muito mais, ainda por falta de meios. Mas, quando o meu filho entrou em 98 para a escola, ainda foi preciso reunir com os outros pais da turma a perguntar se se importavam de ter na turma um aluno surdo. Eu não estava presente, como é evidente, não é? Ainda foi necessário fazer isso em 98, neste momento, isso é impensável, já não se faz. Há muita gente que fica chocada quando eu digo isto em algum seminário. Mas é verdade, isto aconteceu em 98, não foi assim há tantos anos quanto isso. Portanto, tivemos uma evolução boa, neste momento temos um respeito muito grande pelo cidadão surdo no geral. Temos falta de sensibilização, falta de sensibilidade também de quem está muitas vezes à frente das escolas, à frente das instituições, que deveria promover uma língua que é uma língua portuguesa realmente e que vai ajudar não só o cidadão surdo, mas ajudar até as próprias pessoas, ficam mais ricas, têm conhecimentos. Há qualquer imprevisto, há uma resposta de trabalho. São situações que a língua gestual é muito mais rica, é muito mais útil do que qualquer um de nós possa pensar. Não é só para o cidadão surdo, é para toda a gente. Catarina, em seu entender, de que forma é que o sistema educativo português está a integrar o ensino e o atendimento a estas crianças e jovens? Portanto, como já foi referido há pouco, estas respostas estão muito centradas nas tais escolas de referência. Eu penso que nestas escolas há de facto recursos que são fundamentais para que esta resposta tenha qualidade. E quando falo em recursos, falo em recursos materiais e humanos e falando em recursos humanos estamos a falar especificamente de professores especializados, fluentes, preferencialmente fluentes em língua gestual, os formadores de língua gestual, portanto profissionais extremamente importantes no trabalho com crianças desde terra e idade. E eu consideraria que é muito importante o seu acompanhamento até ao nono ano, sensivelmente, não de forma rígida, ou digamos que até ao momento em que o surdo tem um conhecimento mais profundo sobre a língua. A função deste profissional será, como eu disse, ajudar de facto a criança a ter um domínio sobre a sua língua, a língua gestual, e também um trabalho de articulação com o professor ou professores, consoante o nível de escolaridade, portanto um trabalho de colaboração e de articulação bastante forte, de forma que também colabora ajudando a criança nas suas aprendizagens escolares propriamente ditas. Um outro técnico profissional cuja presença é também fundamental será o intérprete e aí consideramos indispensável a sua presença a partir do momento em que a criança já tem, o aluno já tem um domínio mais profundo sobre a língua e estamos a falar especificamente do ensino secundário em que o intérprete pode traduzir a aula na medida em que a maior parte dos professores das várias áreas disciplinadas não tem domínio sobre a língua e tal como o profissional anterior deverá ter um trabalho de articulação muito próximo do professor da área, ao mesmo tempo também dominar os conteúdos com o fim de ser fiel à tradução da aula e também utilizar a terminologia mais adequada. Penso que... Por que é de ser bom isso, utilizar a terminologia mais adequada? Há várias? Há várias, por exemplo, da física, da química, da física, portanto cada área disciplinar tem a sua terminologia adequada, portanto o intérprete terá que ter um domínio sobre essa terminologia mais técnica e um domínio também sobre os próprios conteúdos da área disciplinar para que consiga traduzir... Sobretudo dos meios humanos, falando que há os meios materiais também que são necessários também, portanto... Nessas escolas de referência... As escolas de referência, não sei se todas terão, mas ainda está previsto no decreto de lei. Todos nós sabemos pelo perfil do surdo e atenda das suas necessidades específicas, os meios audiovisuais funcionam bastante bem. Portanto, tudo aquilo que... E hoje em dia, de facto, estamos numa época em que já há um manancial enorme de recursos a este nível. Portanto, está previsto no decreto de lei, não sei se as escolas todas têm, mas pelo menos que tenham o fundamental em termos de material informático, software educativo adequado, portanto é também dispensável. Portanto, recursos materiais e recursos humanos, sim. Eduardo, as escolas de referência estão bem apetechadas, querem técnicos, querem meios materiais para fazer o trabalho que é preciso fazer com os surdos? Sim, julgo que sim. Quer dizer, do conhecimento que eu tenho, no meu caso em concreto, sim. A escola onde eu estou neste momento oferece... Só conhece a sua escola? Através da associação não conhece o panorama nacional a nível das escolas de referência? Não? Não necessariamente. Conhece a sua? E no caso da sua, as coisas funcionam bem? Sim, sim, sem dúvida. Há realmente um trabalho de articulação entre todos os técnicos e de... Pronto, é uma escola que tem TEPs, tem o formador de língua gestual, tem o professor de ensino especial e depois tem o professor de cada disciplina e há realmente um trabalho desenvolvido entre todos, entre a articulação de todos, que é bastante importante, não é? Por exemplo, um dos aspectos que focou anteriormente, o tal conhecimento que o Inter tem que ter das terminologias e dos conteúdos de cada disciplina, julgo que é um trabalho que ele próprio tem que fazer e também em articulação com o próprio professor. E essa articulação é também importante... Essa articulação que o professor é importante para quê? Para que os conhecimentos sejam passados da mesma forma? Em que é que ela é importante? No sentido do Inter também conhecer melhor aquilo que o professor quer transmitir. Que é a matéria do professor vai dar e vai transmitir. Precisamente, sem dúvida. E os professores geralmente são abertos a essa ligação convosco? Sim, lá está no meu caso em concreto, poderei dizer que sim, não tenho qualquer tipo de razão de queixa, digamos assim. É também através de si que o aluno comunica com o professor? Precisamente, exato. Eu funciono tanto para um como para o outro, não é? E está na ligação com o aluno-professor mais difícil ou não? É possível que em alguns casos, lá está, a articulação tem que ser realmente muito bem feita. Feita? Portanto, o vosso papel é fundamental? Sem dúvida. Mas lá está o Inter também, e ele próprio tem consciência disso, não é? Que exerce ali um papel de, não no intermediário, mas de tal ponto de comunicação, não é? E deve pensar, sobretudo, que está a contribuir para a tal complicidade entre o professor e aluno. Pois, era isso que eu queria saber, é que essa parte também é muito importante. Ou seja, o Ibar acaba por ter um papel importante na ligação, não só na passagem de conhecimentos, não só nas dúvidas que o aluno possa ter em relação à pessoa, mas também na ligação entre eles, não é? Sim, sim. Sem dúvida. No entanto, eu julgo que o professor saber língua gestual não, em determinados casos, acho que também seria bastante proveitoso. E poder fazer esse papel diretamente também. E ele próprio, exatamente. E, por exemplo, os professores com quem trabalha, alguma vez sentiram curiosidade em fazê-lo, ou vontade? Desculpa, não, professor. Os professores com quem trabalha, alguma vez se sentiu motivados para isso? Sim. Já aprenderam alguma coisa? Há professores que a própria escola cria ações de formação para eles poderem frequentar. e não todos, mas alguns mostram o interesse em aprender. Alguns mostram essa vontade? Sim, sim, sim. E já vão comunicando também com os homens deles, ou não? Sim, sim. Há realmente esse esforço, a parte deles, em tentar comunicar pela língua gestual. Vamos já regressar. Um dos intérpretes de língua gestual do Sociedade Civil fez, junto com Anabela Baltazar, que é também intérprete, o primeiro dicionário de língua gestual portuguesa. Um dicionário reconhecido já pelo trabalho desenvolvido na área das acessibilidades. A língua gestual portuguesa foi reconhecida na Constituição da República em 1997. Perante a lei, qualquer pessoa deve ter acesso à comunicação através da língua gestual, independentemente do local onde se encontre, especialmente se for um local público. No entanto, existem ainda muitas falhas nesta área, assim como no material disponível para o ensino desta língua. Neste sentido, Anabela e Fernando Baltazar, ambos intérpretes, redigiram o primeiro dicionário de língua gestual portuguesa. Fomos apercebendo de que existia uma lacuna muito, muito, muito grande a nível nacional da bibliografia, de material que divulga a língua gestual e que permite às pessoas aprenderem e desenvolverem os conhecimentos em termos de língua gestual. Daí que tenha surgido a ideia de criarmos o dicionário. Este dicionário foi um grande desafio. Foi um desafio de trabalho árduo de quatro anos, porque nós tivemos que fazer um levantamento do vocabulário que iríamos inserir no próprio dicionário em si. Para além disso, depois tivemos que sondar a própria comunidade surda porque existem regionalismos, existem diferenças, ou posso dizer a mesma palavra, mas com gestos diferentes. Portanto, tivemos que fazer toda essa seleção e a escoltação junto da própria comunidade surda para tentarmos aproximar da realidade o mais possível. O dicionário baseia-se em duas ideias essenciais. Dar resposta a pessoas que querem aprender ou desenvolver conhecimentos em termos de língua gestual, mas também como material de apoio para a comunidade surda. É, portanto, um manual de consulta que as pessoas terão ali à mão para verificar se que tenham dúvidas ou que estejam a aprender. Por outro lado, a dificuldade por parte da população surda a nível de acesso ao português. Contrariamente àquilo que a grande maioria das pessoas poderão imaginar, um surdo não domina perfeitamente a nossa língua, a língua portuguesa. A minha casa era só línguas gestuales. Só depois, embora eu comunicasse a língua portuguesa com amigos e com os meus avós, mas só quando fui para a escola, aos 5 anos, é que comecei depois a dominar melhor a língua portuguesa. A estrutura gramatical da língua gestual é completamente diferente da estrutura gramatical do português. Logo, o surdo vai dominar inicialmente a língua gestual e vai pensar e desenvolver o seu raciocínio cognitivamente de acordo com a estrutura da língua gestual. Sendo a língua gestual uma língua visual e tridimensional que exige movimentos, versão e profundidade, quando transposta para o papel perde parte da informação. Desta forma, o dicionário de língua gestual portuguesa, para comatar essa lacuna, é acompanhado de um DVD. A meu ver, um passo muito, muito importante e um impulso muito grande foi dado pelas próprias televisões, quer públicas e privadas, quando o quadradinho, o chamado quadradinho, a janela, do intérprete surge no ecrã. Por muito, enfim, longe que nós deixamos essa realidade, mas acabamos sempre por dar conta que está ali alguém a traduzir. E se está ali alguém a traduzir, não será o acaso, não é? Eu já tinha traduzido uma semana a sociedade civil, quando a sociedade civil transitou por uma semana aqui para a Casa da Música, no Porto. E eu tive o prazer de traduzir, porque já tinha alguma experiência, não é? Mas foi uma coisa nova, uma nova aventura. Quanto ao ensino desta língua, a autora deste dicionário afirma que o interesse e a procura pela língua gestual têm vindo a ser gradualmente mais intenso por parte da comunidade ouvinte. A maior procura desta formação é feita pelos familiares das pessoas com necessidades especiais, mas também os técnicos da área da saúde e educação têm sentido a urgência em apostar nesta formação. As pessoas, neste momento em Portugal, já começam a ver a língua gestual não como uma linguagem, como, infelizmente, é inédito por aí, mas como uma língua, uma língua que é usada por uma grande comunidade, que é a comunidade sobre Portugal. E, portanto, nada mais importante para nós nos aproximarmos dessa comunidade do que aprendermos a língua gestual, uma vez que o inverso seria impossível, não é? Nós todos os dias aprendemos gestos novos, não é? Estamos sempre em informação constante a aprender gestos novos. Anabela Baltazar recebeu um diploma de mérito, fruto do trabalho que tem vindo a desenvolver nas duas últimas décadas, junto da comunidade surda, assim como pela boa prática, dicionário de língua gestual portuguesa. São dois companheiros nossos, também diários, aqui no Sociedade Civil, que ajudam a fazer chegar a informação de Sociedade Civil à comunidade surda em Portugal. Isabel, um dicionário é importante, é uma forma de sistematizar conhecimento, aliás, como em qualquer outra língua, não é? É importante. Sem dúvida, sem dúvida. É extremamente importante haver documentos que vão fixando a língua e que contribuam para a sua convencionalidade. Nós temos este dicionário que eu atrevo-me a chamar um dicionário bilingue, porque, como a Anabela disse, tem a parte de língua gestual, mas também tem a parte do português. Já tínhamos um gestuário de 94, em que tínhamos mais concretamente o desenho do gesto, portanto, temos que ver que estamos em 94, aqui estávamos em 2010, era mesmo o desenho, literalmente, do gesto, da orientação, com as configurações, etc. E tivemos, pelo meio disto, também um gestuário digital, que, conforme o nome indica, tem uma série de gestos, organizados por temáticas e categorias, que também proporcionam a visualização, em DVD, da língua gestual portuguesa. É importante que se vá fazendo investigação nesta língua e já se vai fazendo no país. Sim, sim. Já se está fazendo. E registrando conhecimento, não é? Sem dúvida nenhuma. Que é uma forma também de o fazer chegar a toda a gente. Exatamente. E poder ser consultado permanentemente. O Fernando dizia ali que todos os dias aprende gestos novos. Nós também, a falar português, todos os dias aprendemos palavras novas. Portanto, o sistema é mais ou menos o mesmo, não é? Sim, as línguas, apesar de serem diferentes, basta o suporte de uma ser oral e o de outra ser visual e gestual, são línguas, conforme eu disse e repito. Só que o que se passa é que, enquanto que a língua portuguesa já está sistematizada há séculos, nós já há séculos que temos sistemas de escrita, a nossa primeira gramática tem séculos, é de 1532, repare-se que estamos agora a dar esses passos na língua gestual portuguesa. Nós temos publicado para uma gramática da língua gestual portuguesa, que é de 94, e estão-se a dar passos, quer em teses de mestrado, quer em artigos científicos, quer em sites de divulgação, quer na criação de licenciaturas, como em Setúbal, onde o Eduardo se formou, como aqui no Porto, como em Coimbra, que a partir daí vai também sair conhecimento para a criação de mestrados, como no Porto, pós-graduações, como em Coimbra, para, de facto, olhar-se para a língua como uma ferramenta de acessibilidade, sim, mas também olhar-se para a língua como uma língua, e estudá-la, e difundí-la e divulgá-la, porque ela é muito importante para os ouvintes, sem dúvida. A Anabela dizia que a televisão deu alguma ajuda ao introduzir a língua gestual, divulgando-a. Foi importante? É importante. Que outras formas existem ou podem existir de expandir a língua? A internet. Eu acho que temos esse grande... Como é que ela está a ser usada, Isabel, nesta área? Para já... Ou ainda não está? Está, está. Para já, recentemente, foi criada uma página, por um webdesigner, o Pedro Coutinho, criou essa página, chamada Por Sinal Consegues Ouvir o Mundo, e é uma página feita por um português, e que vai reunindo estudos em torno da surdez e das línguas gestuais, porque a língua gestual não é universal. Há várias línguas gestuais, consoante a comunidade de surdos envolvida, e essa página, portanto, vai reunindo artigos científicos de estudiosos brasileiros. Destaque-se que, no Brasil, os estudos têm um grande avanço, de alguns estudiosos portugueses, que vão dando os seus passos, como eu disse há pouco, quer na orientação de teses de mestrado, e na sua conclusão, evidentemente, quer na frequência de mestrados e pós-graduações, e que vão dando o seu contributo para podermos também ter a convencionalidade na língua gestual que o português já tem, e que já é secular. Portanto, a internet, para além da televisão, é uma ferramenta essencial. A Maria José estava a falar há pouco que as escolas de referência ainda têm algumas dificuldades. Sim, chegam muitas vezes fechas, a nível de materiais, muitas vezes, a nível de equipamentos. De materiais, é importante os estudos terem, e que há dificuldade em obtê-los. Já falham, porque nós temos já muitas crianças surdas, e ainda bem, que já não são surdas profundas, porque foram, por exemplo, implantadas. Eu as venho com implementadas, não sei o propósito, mas já foram implantadas. Portanto, têm um implante coclear. Esse implante... Já têm alguma capacidade auditiva? Já têm capacidade auditiva. Não deixam de ser surdos, porque tirando o aparelhinho, eles são surdos no mesmo, não é? E, portanto, têm direito a ter uma... a verdadeira inclusão, a ter os meios próprios dentro da escola para poderem progredir. Eu sei de algumas escolas em que, por exemplo, esses meios técnicos, e há vários aparelhos técnicos que ajudam essas crianças, inclusive a reduzir o ruído que rodeia a audição deles, falhavam. Portanto, todos os meios, a escola de referência, eu disse há um bocado recursos humanos, principalmente recursos técnicos também. Recursos técnicos para ajudar essas crianças. Houve falhas, houve bastantes falhas no início. No início e agora? Agora, continuamos a chegar... Atenção que há um bocadinho, neste momento já, muitos pais a pedirem... a voltarem outra vez às escolas de origem. Já acontece isso. A deixar as escolas de referência? Sim, por quê? Já acontece. Por uma falta de resposta que não foi aquela que esperavam, precisamente. Não havia essa resposta. Eu não estou a falar de todas. Então, essas escolas não se distinguem das outras tanto como deviam? Algumas não. Não estou a falar de todas no país, mas estou a dizer que algumas realmente não responderam àquilo que se esperava delas. E, portanto, muitos pais voltaram à origem. Voltaram porque são... Repare, eu não sou conta, nem posso ser... Não, e já não têm nenhum tipo de apoio especial. Não, pronto, falha. Aí falha redondamente, não é? Falha porquê? Até porque uma criança que vai para uma escola local, os próprios professores, a comunidade que lá está, não têm recursos, muitas vezes não são pedidos recursos, muitas vezes não, porque se pede ajuda, e, portanto, a criança anda ali um bocadinho, ó Deus, dará. Continuam a chegar queixas à CONFAP, todos os anos, situações destas, alunos surdos, que por motivos, até agora temos o desemprego dos pais, muitas vezes, obriga a deslocações, não é? E tem que conseguiram essas queixas dos pais, o que vocês conseguem dizer? Nós tentamos encaminhar a ajuda para a escola, nós falamos com a escola, diretamente, com as professoras, com a direção da escola, e tentamos, eu estou-me a lembrar de um caso, há bem muito pouco tempo, em que encaminhei, precisamente para Coimbra, ou para Leiria, tentarem pedir ajuda, junto das escolas que têm a referência, junto dos centros grandes, pedir ajuda, até na forma como ensinar aquelas crianças, porque não é a mesma maneira, não se pode exigir a um aluno surdo no quarto ano, para passar de ano, que tenha um domínio do português, porque ele não o tem naquela idade, nem vai tê-lo, se calhar nunca, não é? Vai ter um domínio, vai conseguir falar, desculpe, escrever português, interpretar o português, mas com as falhas que tem tido, até aos 10 anos, e depois eles são avaliados da mesma forma, é isso? Não, os alunos surdos têm direito a ter uma avaliação diferente. Própria? Têm, sim senhora. Então qual é a dificuldade aí, que eu não percebi, Maria Júlia? A dificuldade é, aparece-nos um aluno surdo, o que é que nós fazemos? É a forma como é que, como é que a comunidade escolar... não está preparada muitas vezes para receber um aluno surdo. Sim. Não tem meios, nem tem conhecimentos, aliás, mesmo nas escolas que têm esses meios, e eu estou me lembrar aqui, aqui precisamente em Gaia, era prato do dia, todos os anos, os professores diziam-me assim, eu nunca tive um aluno surdo, eu não sei como é que isto vai correr, eu até tenho medo. Passado um mês e meio, dois meses, está bom dizer, é a melhor experiência da minha vida. Mas o medo... Há essa primeira reação, rejeição ao desconhecido? De medo, medo ao desconhecido. É a rejeição ao desconhecido, não é? Estamos a falar de um conselho que tem meios e que tem técnicos, imagina um conselho do interior, em que uma escola cai lá, uma criança surda, e não tem meios, não tem técnicos, não tem conhecimentos, não tem experiência. O que é que faz com aquela criança? Se não tiver a sensibilidade de pedir ajuda aos meios, às escolas, aos centros certos, como é que vai lidar com aquela criança? Aquela criança vai estar ali completamente perdida. Eles não sabem como avaliar. Eles vão às leis e tentam aplicar as leis, mas não se chega. É preciso mais, é preciso ter um contato. Por isso é que existem as escolas de referência às tais escolas, que estarão equipadas em princípio para poder receber esses alunos melhores. Mas que são poucas. Mas que são muito poucas e obrigam as locações de mais de uma hora de manhã e mais de uma hora. Eu ia acrescentar que creio que o que a Maria José está a dizer, suponho, se estiver a interpretar ou mal, corrija-me, não se trata apenas de equipamento. Eu, sendo supervisora de estágios da ESEC, conheço várias escolas de referência no país e há realidades muito diferentes. Há escolas excelentes, tecnicamente, portanto, com recursos materiais ótimos. E há outras que não. Até mesmo o espaço físico para os alunos é exíguo para os alunos surdos. E depois há também que dizer que devia haver mais horas de língua gestual nas escolas de referência. E devia haver a preocupação em colocar o intérprete e o professor de língua gestual no início do ano leitivo. Porque às vezes há esse desacerto, isto é uma questão, enfim, suponho que social, política, há esse desacerto entre o começo do ano leitivo, meses depois ainda estão a decorrer os concursos para intérpretes e para docentes de língua gestual, porque essa profissão ainda não foi politicamente definida, apesar de, no caso da ESEC, já se ter, enfim, pedido várias vezes para que houvesse uma definição dessas duas profissões. E isto prejudica os alunos surdos. Por outro lado, o que eu acho que também às vezes falta é as pessoas terem ou procurarem ter formação em metodologias específicas, nomeadamente o ensino do português como língua segunda. Porque eu tive alunos surdos profundos que escreviam muito bem. Agora, é preciso saber como é que vamos chegar a esses alunos surdos e como é que os vamos ensinar e que metas é que lhe podemos pedir e propor. Não basta haver, apesar de ser importante, e já há, um programa... Provavelmente eles precisam de ser ensinados de forma diferente? Provavelmente não. Precisam mesmo de ser. Precisam de ser ensinados através daquilo que têm melhor. A visão, o mapeamento visual, o reconhecimento global de palavras, etc. Metodologias visuais com recursos materiais adaptados às necessidades que eles têm e que os farão ser cidadãos autónomos na escrita. Depois, se o surdo tem vontade, porque há meninos surdos que têm vontade em oralizar, acho que isso não deve ser também. Não vamos ser extremistas em caso nenhum. Eu vi uma menina numa escola de referência que ela queria ler o livro, queria ler o texto. Então, aí sim, a terapia da fala é fundamental. Não vamos fazer dela também o bicho-papão que já foi, não é. E é importante que isso seja potenciado. Agora, é preciso haver respostas didáticas especializadas para esses alunos aprenderem o português. Catarina, há pouco a Isabel falava aqui da importância de se aprender a língua gestual o mais cedo possível. Qual é a importância que isso tem na assimilação de conhecimentos, na capacidade cognitiva de uma criança? É extremamente importante a aprendizagem precoce da língua gestual. É importante para qualquer criança a aquisição de uma linguagem. Concretamente, em relação à criança surda, é extremamente importante a aprendizagem da língua gestual e hoje, já neste discuto se é língua gestual ou não é língua gestual, isto acho que já é indiscutível. Não há dúvida nenhuma que é a sua língua natural. A aprendizagem da língua vai-lhe permitir interagir com adultos que também conhecem a língua gestual e através do diálogo e da interação da conversação, vai ser possível a essa criança a compreender e fazer a leitura dos seus sentimentos e das suas emoções. Isto vai-lhe permitir também adequar o seu comportamento às diferentes situações. Permite organizar, Organizar, estruturar o pensamento. Portanto, estamos efetivamente a falar... Sem uma língua não é possível fazer isso? Já a Vigóce que dizia isso, não é? Sem linguagem, não há pensamento. Mas hoje temos que dizer aqui outra vez para nos perseguerem todos lá em casa. Exatamente, portanto, sem dúvida que o pensamento precisa da mediação da linguagem. São duas entidades distintas, mas elas influenciam-se mutuamente, particularmente quando estamos a falar do desenvolvimento cognitivo da criança. Esta interação que eu estava a falar vai-lhe permitir, de facto, com a ajuda do adulto e através da comunicação, fazer a leitura dos seus sentimentos, das suas emoções, reconhecê-las no momento em que elas acontecem para que mais facilmente também consiga perceber as emoções e os sentimentos dos outros adequando o seu comportamento às situações. Isto é válido para o período de desenvolvimento e de aprendizagem da criança e vai ser válido a vida inteira para que tenha relações saudáveis, estabeleça relações saudáveis a nível pessoal e a nível profissional. E todos nós desejamos, e temos aqui uma mãe que certamente subscreve que eles tenham um comportamento ajustado às situações, consigam controlar as suas emoções, o seu comportamento e que sejam pessoas felizes. E que consigam comunicá-lo também, não é? Exatamente. Comunicar aquilo que pensam, que sentem, o que precisam, o que desejam, o que é fundamental nas crianças. Diga, Maria José, quero acrescentar, claro. Quando o meu filho era mais novo havia o chamado comportamento surdo. Dizia-se muito ah, ele não tem ou ele tem comportamento surdo. Ele vai estar a perceber o que era o comportamento surdo, aquele comportamento da criança nervosa, porquê? Precisamente porque não consegue comunicar com ninguém que está à volta deles. Eles são excelentes comunicadores. Eu vejo o meu filho neste momento até através da internet com os colegas, eles falam horas a fio, não é? Agora com as câmarazinhas, as estudões muito, pronto. Eles são comunicadores. Imagina o que é uma criança querer pedir qualquer coisa, vai a uma festa de anos, eu lembro que uma vez o meu filho foi a uma festa de anos de um coleguinho no infantário e que a mãe disse ah, eu percebi perfeitamente porque ele apontou-me para a torneira. Quer dizer, a criança quando quer comunicar eles têm que arranjar de maneira, porque senão como é que o miúdo pedia em casa de pessoas que não o conheciam e que não tinham qualquer acesso à língua gestual, como é que ele pedia água? Basta isso. Portanto, eles são crianças depois mais alteradas. A língua é extremamente importante realmente para tudo. Mais alteradas porque se envia tão precisamente porque não conseguirem comunicar, não é como nós também. para as necessidades mais viscais. Quando não conseguimos. Claro. Como é que nós ficamos? Acho que não é por acaso que certamente os presentes até conhecem o livro escrito pela Emanuela Bauri O Grito da Gaivota que é uma adulta surda que fala sobre o seu percurso de vida e ela diz que até aos 7 anos de idade não existia nada no seu pensamento apenas tiras escuras ou seja porque ela só teve contato com a aprendizagem da língua gestual exatamente aos 7 anos. tiras escuras Ela tinha no meu pensamento apenas imagens lacunas e tiras escuras ou seja se calhar ela quer dizer que no pensamento não existia nada porque ela não tinha que de facto esta linguagem faltava-lhe a linguagem uma espécie de cola que ligasse ali os elementos neste caso a língua Faltava-lhe exatamente a aprendizagem da língua O que nós não damos conta porque falamos não é? Pois Nós não damos porque nós não nos apercebemos Mas já agora antes tínhamos à próxima reportagem só uma questão que enquanto estava à vila estava aqui a levantar-se na minha cabeça que é até um ano de idade por exemplo quando os pais não sabem língua gestual qual é a alternativa para essas crianças para elas aprenderem logo a comunicar através da língua gestual Há alternativas? Os infantários se tiverem especialistas nessa área Exatamente E têm? É possível encontrar? Sim, é possível encontrar Escolas sem ser escolas pagas privadas? Não, não Escolas de referência Nas escolas de referência Inventários? Sim Logo a partir de crianças dos primeiros meses de idade? Logo a partir de crianças dos primeiros meses de idade E contamos de facto com a colaboração dos serviços de intervenção precoce que estão sem a civilização Quero dizer que pais por exemplo que tenham crianças que sejam surdas e não sabendo comunicar através da língua gestual é preferível pô-las bastante cedo também no infantário para elas irem A minha opinião pessoal e não sou mãe de crianças surdas é fazer as duas coisas é pôr as crianças nesse tipo de escolas para elas terem o estímulo visual começarem quando os outros estão a balbuciar começarem elas a balbuciar com as mãos porque o fazem isso por um lado e por outro lado os pais também procurarem escolas associações de surdos onde possam aprender a língua gestual para que em casa a criança também aprendam a comunicar com elas através da língua de aula e isso na Europa que fazem isso obrigatoriamente ou seja mal a criança é detectada com surdez os pais automaticamente estão a aprender a língua gestual para comunicar com o filho e conseguir isso é fundamental são os pais era ótimo que havia acontecido se isso não acontece vamos regressar já a RTP relançou em abril o serviço duplo ecrã para cidadãos com necessidades especiais uma forma de prestar o serviço público de televisão permitindo que todos possam acompanhar os programas emitidos o serviço de duplo ecrã coloca numa mesma página a janela de vídeo que contém a emissão do programa de TV e outra com a presença do intérprete de língua gestual portuguesa também em ecrã inteiro esta iniciativa que começou na RTP em dezembro de 2011 com o programa hoje da RTP2 reiniciou no passado mês de abril a funcionalidade do plecran foi uma funcionalidade criada para o site da RTP na tentativa de responder às necessidades do público com necessidades adotivas especiais das pessoas surdas para lhes conseguir colocar o intérprete em um tamanho maior e mais fácil de ver para eles isto porque na televisão atualmente nós só conseguimos pôr aquele quadradinho pequenino com o intérprete nos programas e ainda não conseguimos ter a funcionalidade de ter o in e o alto do intérprete a pedido ou seja as pessoas ainda não conseguem através do comando da televisão colocar o intérprete do Língua Gestual nos programas da RTP segundo Noelia Macedo o coordenador da área não colocar o intérprete do Língua Gestual nos programas da RTP segundo Noelia Macedo o coordenador da área de conteúdos adaptados da RTP esta funcionalidade do duplo ecrã surge face às necessidades das pessoas que comunicam através de Língua Gestual precisarem de ver uma imagem maior do intérprete do que aquela que existe habitualmente nos programas uma necessidade há muito manifestada pelas associações de surdos Na televisão em direto esta situação é por enquanto impossível já que é muito impositiva para o público em geral surgindo assim a ideia de colocar o intérprete em grande plano na internet Atualmente nós conseguimos oferecer este plus à emissão da RTP este é mais um conteúdo mais um bocadinho do que aquilo que nós damos na televisão é mesmo uma tentativa de encontrar uma alternativa imediata para responder às necessidades das pessoas surdas Este serviço de duplo ecrã esteve sempre disponível no site durante a emissão do Jornal Hoje Quando o programa foi interrompido o serviço de língua gestual em duplo ecrã na internet ficou igualmente suspenso Atualmente todos os programas emitidos em direto com língua gestual na RTP1 e na RTP2 a partir de Lisboa e do Porto são emitidos com língua gestual em duplo ecrã na página online da estação Uma das obrigações da concessionária de serviço público é produzir conteúdos para pessoas com necessidades especiais ou seja criar condições para que as pessoas com necessidades especiais consigam acompanhar as emissões de televisão Esta é uma maneira de o fazer sendo que não é ideal O que nós procuramos e esse é o nosso objetivo primeiro é criar condições para que as pessoas com necessidades especiais consigam acompanhar as emissões na sala ou seja na companhia dos seus familiares na situação que as pessoas ouvintes e não visuais as pessoas que veem e que ouvem acompanham as emissões de televisão Para além deste serviço de língua gestual a RTP tem outros serviços de acessibilidades cada um deles com especificidades próprias como o público a quem se dirige É o caso do teletexto da legendagem em teletexto a audiodescrição e a página online acessível com o serviço Leia-me para pessoas cegas Eduardo a Israel estava aqui a dizer há pouco que era preciso um maior enquadramento para a vossa profissão tradutores e intérpretes de língua gestual é verdade? Sim, sim O que é que falta? Neste momento ainda lutamos por algum reconhecimento a nível profissional reconhecimento vários aspectos por exemplo na definição do nosso código de ética dentológico Não tem ainda Há uma espécie de esboço mas não está de alguma forma completo digamos assim ainda necessitará alguns ajustes Quem é que está a fazer esse trabalho? Assim, neste momento há um trabalho já desenvolvido desde há muitos anos por uma associação que neste momento já não existe Sim Que criou esse primeiro código de ética dentológico que foi bastante importante para se dar esse passo no reconhecimento profissional do intérprete tanto para defender os seus deveres como também os seus direitos digamos assim No entanto esse trabalho foi interrompido por diversas circunstâncias e digamos está a ser retomado neste momento recentemente foi criada uma comissão que congrega representantes de várias associações de surdos e de associações de intérprete também porque existe a nossa e existe outra em Coimbra também e esse trabalho está a ser recomeçado e esperemos que seja possível E para além do código deontológico do código profissional há mais coisas que faltam no vosso enquadramento profissional? Eu penso que se calhar divulgar mais informação enfim sabermos que existe atualmente já assistimos realmente à presença do intérprete cada vez mais nos meios de comunicação neste caso na televisão por exemplo mas se calhar às vezes o não reconhecimento de um intérprete que reúne determinadas competências científico-humanísticas muitas vezes não se é reconhecido esse estatuto nem o trabalho nem o valor nem a formação eu acho que muitas vezes ele é desvalorizado porque se calhar atualmente ainda lutamos um bocadinho com o preconceito da aceitação da língua gestual como pleno estatuto de uma língua e esta é uma forma intérprete acaba por sofrer um bocadinho esse estigma ainda há esse preconceito Isabel porquê? onde é que ele reside? o que é que ele é? explique-me primeiro estamos perante uma língua minoritária ou seja nem todos nós a conhecemos depois estamos com uma língua que não usa o mesmo suporte que a nossa e as pessoas tendem a ver aquilo como uma espécie de mímica ou como uma tradução colada ao português não lhe reconhecem estrutura porque a desconhecem depois também ainda há apesar de haver muito menos concordo aquele preconceito do surdo ser inferior ser cognitivamente diferente de nós mas num plano de inferioridade e depois há aquela recusa às vezes de aceitar o intérprete por exemplo em situações que sei que acontecem às vezes uma pessoa surda vai com o intérprete a um hospital e as pessoas não reconhecem a presença do intérprete essa é uma das questões que eu ia falar aqui porque já me passou também já pensei nela que é a questão dos hospitais como é que um surdo com um problema de saúde ou até numa situação de urgência porque as outras podem ser mais controladas em termos de uma consulta ou isso que é planeada mas em casos de urgências como é que um médico um enfermeiro ou um técnico de saúde comunica com o seu doente e como é que o doente faz chegar as suas dificuldades ou aquilo que está a sentir deve ser muito complicado é muito complicado eu acho que os hospitais deveriam ter intérpretes não tem ainda não é obrigatório não ou pelo menos ter um serviço que lhes possibilitasse numa urgência ao mesmo tempo que se chama o médico e sabendo-se que a pessoa era surda chamar o intérprete portanto um profissional que enfim fosse lá naquela altura porque não é obrigatório e às vezes há situações complexas porque depois pode dizer-se ah comunica-se por escrito mas estamos a comunicar numa língua que não é a língua do surdo e o surdo pode não dominar não domina ou não dominará tão bem o português como nós que é que estamos e é uma situação da sua saúde às vezes até da sua própria vida ou do seu bem-estar e então ele teria direito até porque estará certamente nervoso debilitado e não nas melhores condições a ter uma comunicação com o médico na sua língua natural ou naquela língua que ele domina e isso pelo menos que eu saiba e situações que me são relatadas não existe ainda hoje já acrescentava alguma coisa Eduardo eu ia dizer lá está ainda existe bastante às vezes há o preconceito até sim mas relativamente à necessidade de atendermos às solicitações das pessoas surdas que têm dificuldades quando vão a um serviço público qualquer e não têm forma de comunicar eu disse no hospital porque às vezes nos hospitais vivem situações complicadas e extremas se eu falar nas finanças na segurança social quando vamos a um serviço público por exemplo um surdo tem que ir sempre acompanhado nessas circunstâncias de um intérprete ou de alguém que comunica com ele o surdo pode escolher e deve escolher ser ou não acompanhado do intérprete um cidadão tem direito a não querer e pode enfim servir-se todos os recursos que ele entenda que lhe são suficientes como a leitura labial ou a escrita depende porque são todas pessoas diferentes com graus de surdez diferentes com níveis de percepção diferentes portanto a escolha é dele mas de facto e muitas vezes comunicam mais do que uma forma exatamente mas não há a oferta por parte dos serviços públicos o surdo se quiser tem de pagar o seu bolso ao intérprete para ir com ele claro ou então tem algum familiar ou algum amigo que o ajude ou então tem um familiar não é os chamados CODA não é children of death adults os ouvintes que são filhos de pais surdos e que são intérpretes desde que nasceram praticamente ou desde que começaram a usar a fala evidentemente e claro que se existem pais surdos que têm um filho ouvinte evidentemente que esse filho os acompanhará de forma gratuita e é a única forma não é e portanto isso é um bocadinho complicado esse trabalho não é a nossa associação de alguma forma já tende a dar resposta a algumas solicitações como é que fazem mas sempre que tipo de solicitações é que têm e que respostas conseguem dar a nível do ensino superior por exemplo temos um protocolo estabelecido com universidades e através de um financiamento é possível contratar o intérprete nós vemos que intérprete temos disponíveis para aceder a esse serviço e podemos realmente facultar o intérprete para para assegurar esse esse trabalho geralmente o que é que é mais pedido Eduardo? Tem ideia? situações de tribunal segurança social também centros de emprego centros de emprego? Sim, sim e pronto e normalmente eu recebo eu tenho enfim tenho neste momento alunos no ensino adulto no ensino noturno enfim são pessoas já algumas delas já enfim com uma vida autónoma completamente assegurada e mesmo elas têm esse problema de não terem essa possibilidade de por si só irem a um serviço público e poderem tratar dos seus assuntos de forma autónoma sem precisar da espera precisamente isso diminui muito a autonomia destas pessoas não é? que têm todas as condições para serem autónomas não têm a resposta do lado de fora é isso eu lembro que o meu filho desenhava por exemplo quando ia ao Arbeiro e nós começamos a tentar dar um bocadinho de autonomia o que é muito difícil às vezes para os pais especialmente por causa disso eu lembro-me que o meu filho mais velho começou a ter a autonomia muito mais cedo de ir para a escola até porque moramos muito perto das escolas ir para a escola a pé sozinho e o João não foi aos 15 anos 16 começou a ir sozinho principalmente porquê porque imagina que lhe aconteça alguma coisa no percurso alguma aflição e ele não tem como comunicar e era essa a nossa principal preocupação o João lembro que depois começamos a deixá-lo então começar a fazer a sua vida mais autónoma e uma das primeiras coisas que ele quis foi ir ao barbeiro sozinho cortar o cabelo e depois chegou lá e claro como é que ele explica na altura daqueles cortes e não sei o que a adolescência ele fez um desenho foi a maneira que ele arranjou para comunicar mas é verdade que ainda hoje é uma preocupação minha ele agora consegue por exemplo vai tirar o passo sozinho e eu pergunto às vezes como é que ele consegue fazer isso como é que ele vai sozinho para a faculdade e faz ele faz sozinho mas eu pôr-me na situação dele sem alguém ao lado para me ajudar penso que seria muito difícil portanto o papel do inter e isto para pais e para as famílias que nós acompanhamos é um dos papéis fundamentais no apoio aos nossos filhos não há realmente ainda muita sensibilidade e eu às vezes custa-me ver tantos intérpretes desempregados isto estou a dizer e sei que conheço muitos infelizmente desempregados ainda não há sensibilidade para a importância destes profissionais na sociedade em geral portanto já falamos dos serviços públicos mas vamos falar até e os formadores de língua gestual com os intérpretes ajudarem uma população a saber o mínimo o mínimo bastava às vezes o mínimo às vezes bastava saber um abecedário em língua gestual para poder portanto esta integração do surdo vai muito além de ele ter a possibilidade de aprender a língua gestual neste caso a língua gestual portuguesa desde pequenino desde a infância é muito para além disso vai muito para além disso porque essa aprendizagem mesmo que aconteça depois a sociedade não está preparada para ela é isso que acontece quer dizer temos aqui muitos espaços para dar para além disto para além da língua temos muitos espaços para dar sobretudo por exemplo ao nível também do ensino superior eu acho que qualquer curso devia ter intérprete porque o surdo deve ter o direito a escolher o curso que mais lhe adapta limita as escolhas deles limita totalmente mas há alguns cursos já que têm esse tipo de apoio esse tipo de acesso na ESEC nós temos na escola de perpunto enfim passo a publicidade sem passar na escola de perdição então já tínhamos falado disso lá no início eu tinha apresentado assim como diretora mas nós temos o curso de língua gestual portuguesa ao qual o Estado e depois tem outros cursos que é o que faz sentido porque isto era como é que é casa de Ferreiros Pedro Paulo ter lá o curso da língua gestual portuguesa e depois não ter nos outros cursos esse apoio pois mas temos graças à boa vontade da ESEC e do curso e dos estagiários que temos porque o Estado só financia não é porque as pessoas o intérprete não faz serviço gratuito nem deve é uma profissão os intérpretes que o Estado nos financia nos permite ter estão afetos ao curso de língua gestual portuguesa só só e às vezes não existe essa sensibilidade logo ao nível do poder político não 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 existe de que os surdos também têm direito a escolher um curso e a fazer um percurso no ensino superior exatamente vamos acabar com os estudantes também pois não é porque os secundários também os meus estão muito limitados mesmo as escolas de superiência é irem para os cursos onde há a maioria de alunos porque senão os cursos são os estudantes e não se faz ou seja um aluno surdo chega ao secundário e vai para aquele curso ou para dois tem dois cursos a escolha não os cursos nunca tem as opções nem a liberdade de escolha que os outros alunos têm não tem porque não tem acessibilidade quer dizer eles podem escolher mas depois as barreiras são tantas que alguns são perseverantes e mesmo assim quer dizer eu conheço uma pessoa uma jovem surda que está a tirar um curso na Universidade de Coimbra não tem apoio de intérprete e continua porque é perseverante e conheço outros que o fizeram e que tiraram cursos porque são perseverantes mas a nível de acessibilidade não as tem só para concluir nós na ESEC felizmente graças à boa equipa da LGP de língua gestual que temos quer os nossos intérpretes quer os nossos estágios de interpretação procuram suprir as lacunas de não termos recursos financeiros para ter intérpretes no discurso e temos vindo a ter intérpretes nos cursos em que são procurados por alunos surdos de desporto comunicação de design e multimédia turismo animação ou seja cursos que nem que seja um aluno surdo temos feito por isso a Maria já nos disse que o seu filho está a estudar no ensino superior o que é que ele escolheu? engenharia multimédia engenharia multimédia consegue ter algum tipo de apoio no curso teu? não tem não tem nada está sozinho tem um apoio muito grande a parte dos professores em ensino particular e estão a ajudar imenso através da escrita o que é que ele tem ao lado o tal ajudante familiar tem um primo que tem vindo a acompanhá-lo desde pequenino ou desde pequenino desde o 9º ano acompanhá-lo e que consegue comunicar com ele e ajuda não é? mas está com ele às aulas? ele está no mesmo curso são colegas de curso desde o 10º ano portanto e tem sido uma grande ajuda para o meu filho os dois porque eles comunicaram em linguagem espiritual sim sim quando há assim mais alguma dúvida que o meu João tem pergunta ao outro João que é primo e então essa é uma jovem portanto tem esse apoio que lá está aconteceu é um acidente os professores tive uma boa resposta da parte dos professores portanto foi bom estão a dar muito mais coisas escritas a parte oral não é avaliada pronto está a ajudar para ele poder enquadrar-se em lugar enquadrar-se na matéria está em que ano? está no primeiro está a gostar? está a adorar agora já chega um bocadinho de nós pensarmos que o cidadão surdo só porque tem uma barreira e já acho que já já era tempo nós assinamos convenções e convenções e convenções nós também temos barreiras em relação a eles agora a barreira da língua pode ser ultrapassada mas a surda é a barreira da língua principalmente não há nenhuma eles são tão ricos essa é a preserverança eu assisti nela aqui desde que o meu filho nasceu desde que o meu filho foi para a escola e que depois lhe tiraram em 2008 os recursos que tinham com as unidades de apoio ao surdo e quando abriram as escolas de referência formação formador de língua gestual intertos e tudo se apareceu mas eles ficaram eles todos eram miúdos eles quiseram ficar e continuaram e lutaram e chegaram ao décimo ano e cada um optou pelo seu curso e foi e tivemos a abertura de escolas com sensibilidade que os ajudou e foi ótimo eles são preserverantes eles são têm todas as capacidades intelectuais que qualquer um de nós tem a única barreira que têm é a língua e é tão fácil se calhar vencer essa barreira e dar-lhes uma felicidade plena que todos nós desejamos Catarina estamos quase no final não sei se queria acrescentar mais alguma coisa para os nossos espectadores lá para casa antes de fecharmos o que eu posso acrescentar penso que de facto uma forma de nós conseguirmos ajudar e percebemos aqui o surdo é haver mais escolas a fazerem a oferta que o colégio de Biceia Barreto está a fazer que é ensinar língua gestual à sua comunidade educativa porque como vimos aqui há barreiras ainda e somos nós neste momento quanto mais pessoas souberem a língua melhor exatamente vocês fazem algum tipo de formação também para pessoas Eduardo que não sejam não necessariamente uma formação aberta surdos mas pessoas que queiram aprender a língua nós não é um trabalho mais nem promovem esse tipo de formação mesmo que seja fora da associação promovemos a formações para os próprios intérpretes no sentido de desmelhorar o conhecimento e desenvolver novas competências relativamente à língua gestual porque é uma língua sempre a evolução também existe uma formação constante sem dúvida e uma requalificação constante quase e esse não perdermos o contato precisamente com a comunidade surda termos sempre presente pessoas da comunidade surda nessas formações para de alguma forma termos esse sentirmos a língua na sua licença tê-los convosco nas formações precisamente porque a língua pertence-lhes a eles a língua é criada no seio da comunidade surda sim e é através deles muitas vezes que vocês aprendem coisas novas é? precisamente sem dúvida sem dúvida eles são de alguma forma a nossa melhor forma de evoluirmos é nós vermos é vermos-nos a comunicar penso que é fundamental muito obrigada há uma academia de férias na Universidade Católica Portuguesa vamos saber como é que ela funciona nas respostas dos parceiros Olá Conceição Logo bem-vinda ao Sociedade Civil vamos falar desta academia de férias não é a primeira vez que acontece este ano pois não é este ano é a primeira vez que acontece tem vindo a acontecer já há alguns anos a academia não é deste ano a academia já existia a atividade não é nova sim e esta academia nasceu para quê? conte-nos já agora esta academia nasceu para proporcionar aos jovens do ensino secundário um contacto com os nossos cursos a nossa área de investigação de modo poderem depois fazer as opções fazer opções tirar dúvidas portanto é uma forma deles conhecerem o que é que podem aprender na universidade e depois conhecendo melhor o que é que são os cursos é mais fácil para eles tomarem decisões é isso? sim e despertar-lhes a curiosidade até porque a área em que nós intervimos a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica claro que é na área da ciência e é na área que toca a parte alimentar a parte do ambiente portanto uma parte muito ligada à saúde mas a montante portanto a prevenir problemas não a tratar de problemas então e como é que ela funciona? a academia começa quando? vai até quando? a academia é durante o mês de julho portanto ela decorre durante quatro semanas cada aluno pode inscrever-se algum aluno inscreve-se numa semana portanto há uma semana de atividades é uma semana de atividades na tática são quatro semanas não é? portanto podem escolher qual a semana em que e depois repetem-se as atividades repetem-se de semana à semana ou não? cada semana é praticamente igual poderá ter algumas diferenças porque nós incluímos um visito de estudo portanto repetem com um outro grupo na segunda semana e depois com outro e basicamente é isso e o que é que vai acontecer nestas semanas? portanto durante estas semanas os alunos têm a possibilidade de fazer diferentes trabalhos trabalhos pequenos trabalhos de investigação nas áreas que estão a decorrer na escola para além disso eles também fazem uma visita de estudo portanto nós estamos bastante ligados à indústria alimentar sim escolhemos empresas que sejam interessantes para eles nomeadamente gelados e refrigerantes e eles vão ver como é que se trabalha e como é que se faz e antes de irem ver como é que se faz também às vezes fazem portanto primeiro aprendem como é que se faz determinados produtos é muito prático é muito prático todo o trabalho que eles vão fazer durante esta semana o dia começa às 9h30 e termina por volta das 5h e eles almoçam lá também também almoçam lá na nossa cantina e durante esta semana vão fazer uma visita fora a uma empresa alimentar sim nós estamos associados também temos vindo a estar associados com uma empresa que nos ajuda a patrocinar o curso e portanto este curso é gratuito portanto eles aprendem a lidar com os alimentos a lidar com os alimentos de todos os aspectos sobre a segurança alimentar a parte sensorial das provas toda a complexidade que está por trás de uma indústria que nos apresenta variadíssimos produtos também em contato e aprendem sobre as novas tecnologias ligadas à alimentação também as tecnologias quer de produção quer de distribuição portanto são expostos a todos esses e vão aprender mais sobre bactérias também parece-me também aprendem sobre bactérias até porque as bactérias são nossas conterrâneas elas vivem connosco e portanto eles aprendem os benefícios das bactérias e os malefícios das bactérias aquelas que nós queremos evitar e aquelas que nós queremos e só pode participar quem estiver por perto ou é possível em qualquer sítio do país um jovem candidato não está não está não está previsto alojamento é claro que nós já tivemos alunos de fora que vieram ficar em casa de um amigo ou de um parente ou de um familiar eu estou a dizer isto porque há cursos de verão que tem que proporcionam esse alojamento este não quem quiser inscrever-se faz como? pode ir à página da escola da Universidade Católica Porto e carrega num botão que está do lado esquerdo sim que vai vai rodando portanto é um segundo botão que aparece a academia de férias carrega ali e depois faz a inscrição encontra este símbolo então é fácil é a boia férias consciência exatamente e tem lá a ficha de inscrição tem a ficha de inscrição quantos jovens por cada semana no máximo? são 20 no máximo 20 no máximo já me disse que é é gratuito não é? e é para crianças ou jovens entre que idades? entre os portanto alunos que estão a frequentar entre o décimo até o décimo segundo portanto alunos do secundário prioritariamente sim não quer dizer que excepcionalmente não se possam aceitar alunos do nono ano por exemplo tudo depende do número de candidatos que tivermos tem tido as semanas da academia cheias? temos tido cheias sempre cheias portanto melhor é inscrever-se já para além da alimentação também inclui esta inscrição e a participação na semana de férias um seguro não é? sim é o seguro de acidentes porque nós além das atividades dentro das portas da escola fazemos a visita a única coisa que nós pedimos na inscrição é a entrega de uma caução que é devolvida no fim apenas para que não se inscrevam pessoas que não apareçam depois e que tirem lugar a outros que também acontece poderia acontecer dado que temos que acautelar dado que é gratuito as pessoas poderiam realmente se fosse pago era mais difícil as pessoas depois de pagarem não aparecerem não é? neste caso como é gratuito tem realmente que ter essa precaução é só isso pronto fica então a informação lá para casa para os jovens que querem inscrever-se e que querem saber mais sobre a atividade da escola superior de biotecnologia onde a Conceição está também não é? exatamente já sou lá professora há alguns anos sou professora na área de engenharia portanto nosso curso é de bioengenharia também participa nestas semanas? sim, sim o que é que eu faço? levo-vos à visita de estudo ensino-os como é que se faz como é que se faz em gelados às vezes pode aparecer é convidada portanto normalmente como a minha área da engenharia dos alimentos é na produção de desmistificar alguns produtos que eles tanto gostam e que não fazem ideia como são produzidos muito obrigada Conceição muito obrigada e boa academia muito obrigada está na hora de vermos a agenda dos parceiros e de conhecer mais iniciativas que estão programadas para os próximos dias O Serviço Educativo da Fundação de Serralves convida todas as famílias a visitarem Serralves aos fins de semana durante todo o ano para realizarem em conjunto uma série de atividades no âmbito do programa Famílias em Serralves 2013 Conheça a programação em serralves.pt O Oceanário de Lisboa realiza a série de concertos Fade no Oceanário As apresentações acontecem todas as terças e quintas-feiras mediante marcações prévias e sujeitam o número mínimo de espectadores A exposição permanente Malaposta patente na Fundação Portuguesa das Comunicações é uma reconstituição do percurso do correio e de passageiros numa estação de muda do século XIX As visitas guiadas decorrem às segundas quartas e sextas-feiras às 16 horas A Fundação Eugênio de Almeida em Évora convidou-o a visitar a coleção de carruagens Uma mostra que dá a conhecer as atrelagens que serviram a casa Eugênio de Almeida entre a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX Até 7 de julho pode visitar no Centro de Arte Moderna da Fundação Calus de Rubenquian uma exposição da obra do pintor português Fernando Azevedo Do vasto trabalho realizado ao longo de seis décadas são apresentadas pinturas, colagens desenhos e ilustrações estudos para cenários e outros trabalhos gráficos Estamos no final do Sociedade Civil Muito obrigada aos quatro convidados que estiveram connosco esta tarde para nos falar da língua gestual portuguesa Despeço-me com uma sugestão que vem muito a propósito nesta altura do ano Ser Fit Bora Lá um livro de Teresa Branco e é sobre exercício físico de certeza O Sociedade Civil volta amanhã há muitos portugueses que sentem dificuldade em escolher o seguro certo para si e para a família o que é que é preciso saber na hora de tomar uma decisão é o próximo debate do Sociedade Civil porque o Sociedade Civil somos todos nós Até amanhã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto